Em espécies em que machos e fêmeas têm cromossomos sexuais diferentes, por exemplo, em drosófila, em C. elegans, que é um verme, modelos animais importantes de pesquisa, onde o macho tem um cromossomo X e a fêmea dois cromossomos X, existem mecanismos de compensação de dosagem, de forma que a quantidade de produto gênico produzido a partir do cromossomo X em machos e fêmeas seja igual. De proteínas? Das proteínas produzidas a partir desses genes do cromossomo X. Então, a natureza resolveu esse problema de diferentes formas. Em C. elegans, os dois cromossomos X da fêmea expressam menos do que o único do macho. Então, é como se a gente tivesse meio mais meio é igual a um. Em drosófila, é o contrário, o único X do macho é super expresso. Então, de novo, é como se fosse dois igual a um mais um igual a dois na fêmea. Em mamíferos, a solução encontrada foi diferente, quer dizer, nós temos um cromossomo X no macho, dois nas fêmeas, as fêmeas inativam um dos cromossomos X. E aí você chega de novo a esse mesmo mecanismo de compensação de dosagem. Vai ficar XY no macho, só que o Y é um cromossomo que tem poucos genes e são genes basicamente envolvidos em fertilidade e determinação sexual masculina. Enquanto que os genes no cromossomo X são genes que exercem as mais diferentes funções. Funções comuns em homens e mulheres. E, enfim, então a mulher, se ela tiver um Y, ela vira um homem, entendeu? Então o Y tem essa função bem específica. Ele não faz falta na mulher, é importantíssimo que ele não exista na mulher, senão a mulher vira um homem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.